É em 500 anos essa porra? Cara, esse é double black, eu adoro, adoro. Não, fala quantos anos? Nem sei, é 12, 12 anos, só que é double, ele tem um processo diferente. Mas será que é verdade essa porra? É, o Wilson ficou 12 anos parado lá. Eu sei como que é o negócio, depende. Ficou uma semana. Pois é, né, esse bagulho, o cara, cara, o cara pra ganhar esse dinheiro aqui, ele começou a ganhar esse dinheiro aqui 12 anos atrás, irmão. Eu não acredito nessa porra, não. Tá ligado? Vinho, ah, esse vinho tem 80 anos. Você vai perceber que tá aberto, que eu tava ali na fila do programa e não me aguentei. É.